Música Visitava o grande as estrelas Que faziam perdido ao luar Eu gostava do amor dos meus sonhos E um dia encontrei esse olhar Foi quando eu descobri como eu te amo E finalmente pude acreditar Que as esperanças nunca fizeram Meu pedido se realizar Foi quando eu descobri que a vida inteira O meu destino era te encontrar E o universo inteiro confia Não deseja se realizar O amor faz Até onde os sonhos conseguem chegar O amor faz Tudo aquilo que alguém decide acreditar O amor faz Até onde os sonhos conseguem chegar O amor faz Tudo aquilo que alguém decide acreditar O amor faz O amor faz O amor faz Que bonito de vocês Agora eu gostei como está lendo contar com vocês aqui Música Amém. Amém.